Serra complicada essa meu irmão Aqui é o trecho que a maioria desce do animal Vamos ver se a gente consegue passar sem precisar de descer A descida é complicada Mas com fé em Deus a gente sai fora Beleza Acabando de atravessar a Serra da Santa Maria Segundo o encarregado, o percurso mais difícil da nossa viagem Graças a Deus, ninguém precisou descer do animal para puxar o animal Todo mundo montado e saímos fora bem, bem, bem tranquilos Os aminagens estão aqui agora comendo um pouquinho para recuperar as energias Para a gente seguir em frente nesse nosso Para finalizar a nossa sétima jornada, não é isso Lula? Isso Pois é minha gente E aí muita gente fica aí achando que os novatos Não ia dar conta e coisa e tal Não é história nem vem por aí não, não é não Duda? Passagem do rio Duda Olha o Vandão lá Luiz Agora atravessando o rio Aí ó Levaldo na frente puxando a guia Puxando a guia Embora Puxando Puxando O que é isso?